Oi, meu amor! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo nesse canal E a Cal... Se assustou, calma? Sorry Sorry me Deu um trancão. Gente, já é só aqui que a Isadora me maquiando, né, Isa? Como sempre, leva a Isadora pra todo que é canto. A gravação do devido da Ana, ela também ficou comigo. E, gente, o que vai acontecer hoje? Hoje vai ter um evento muito especial, onde o Pedro vai receber um prêmio Ele vai receber um prêmio de um cidadão londrinense top demais porque ele é um cidadão do bem. Eu acho que é isso. Mas a gente vai lá e, gente, o look que eu comprei, gastei ruim, gastei. Mas ele é muito lindo, calma. Vou te mostrar. Você vai amar todo branco, todo da paz. Quando vai de branco, a pessoa quer paz mesmo. Eu quero paz. E eu tô numa fase de branco, sabia? Porque eu só tô usando branco ultimamente. Não sei o que tá acontecendo. Tô muito a fase. Eu tô muito a fase. É a chave. É a chave que eu virei da minha vida. Amém. Amém, glória a Deus, né? Rola pra cima. E aí, gente, o que acontece? Depois, o aniversário do Pedro é dia 23 de agosto. Que é a semana que vem. Hoje, dia 18. Dia 18, né? Dia 18. E a gente já vai comemorar o aniversário dele também. Então, só que tipo assim, eu acho que ele não sabe. Mas a gente vai comemorar o aniversário dele. Ele sabe que a gente vai com o Bussolet, mas ele não sabe que eu acho que vai ter uma surpresa lá. Porque vai ter uma surpresa antes. E eu vou fazer um vlog pra vocês. E eu juro que eu não vou esquecer de gravar, gente. Prometo. Agora eu vou parar de falar, porque a gente já já adora pra me soltar. Gente, tô pronta. Olha o meu look. Não. Tô muito assim, advogada, sabe? É. Realmente. Ai, não sei. Eu sei que eu tô muito gata, gente. Sério? Olha isso. Não. Essa minha aqui tá incrível. O pitiado tá incrível. Tô maravilhosa. Tô um pouco atrasada. Eu tô correndo. Ó. Quando chegar lá eu mostro pra vocês. Gente, cheguei aqui. E olha isso. Você tá belíssima, tá? Você gostou? Eu amei. E olha que foi ela que fez, tá? Cabelo, maquiagem. Eu acho que na próxima vez, de vez que eu chamar isso, eu vou chamar você. Tá sabendo? Já? Ela tá top já. Gente, mas ó. O salto. Por isso que ela tá alta hoje. Tá alta. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha a cara dele. A Barbie. A Barbie Gótega hoje. A Barbie Tribunal. É Barbie elegante. É Barbie elegante. Tribunal. Gente, a Camila também já tá aqui, ó. Outra Barbie Tribunal. Vem aqui. Hoje a gente tá... Levanta, amiga. A gente tá... Ó. Tá lá a paleta. A primeira eu tô de prazo. Eu tô de prazo. Ai. Você tá o quê? Eu tô de prazo. Fina ainda. Mas vocês tão belíssimas, gente. Ó, tá todo mundo aqui já. Ó. Estamos aqui esperando o quê? Pedro Afonso. Pedro Afonso, gente. Ó lá. Ó o nome dele. Ó lá. Bem grande, você viu? Você viu? Ó lá. E o cara tirou uma foto. Ó. Pose pra foto. Ó, você viu? Olha como ele veio. Gente, gente. Ó. Pro YouTube. É. É, então. Tá com a coluna. Tá gatão. Tá gatão. Fica bonito de terno. Ó. Não. Tô falando que você fica mais bonito de terno. Não falei que você só de terno, entendeu? Você viu que ele arrumou o cabelo? Ele fez assim, ó. Não. Eu falei que ele ficou bonito dele. Você viu isso? Arrumando o tupete dele. A gente também já chegou. Tá belíssima. E a minha gatinha também chegou. Tá bem, minha linda. Tá toda linda. Toda princesa. Eu amei. Ih, você gostou de mim? Eu amei. Eles tomam uma vibe de paz, não tô? Ô, Carol. Tá gritando bem alto. Deixa eu dar pra gente também. Ó, o Mário também chegou. Na beca. Esse aqui é o mais bonito de terno. Esse aqui é o mais bonito de terno. Olha o Douglas ali também. Olha o olho azul. Eu acho que é parecido, igual. É igualzinho. E o meu look está aprovado? Que Deus, porque você está muito bela hoje. Estou elegante, não estou? É, legal. Estou uma vibe paz. É, você está elegante hoje. Geralmente, você sempre sai elegante hoje. Ah, entendi. Ah, achei que você ia falar besteira. Em 23, de autoria do vereador Emanuel Nomes. O título de cidadão benemérito de Londrina destina-se a agraciar a pessoa nascida no município. Aplausos E o que é o terno? E assim, que é o que é o seu raiz, o seu outro perderão, com o trilha de Londrina, uma cidade de antes e se transformou em uma outra cidade depois do deserto. Porque eu acho que fica mais fácil eu passar pelo menos um pouco do que foi e é, tudo que acontece, aconteceu e acontece na minha vida. Eu criei a agência de publicidades, ADR, uma franquia de fast food chamada Resendore e algumas outras coisas. Eu sempre fui muito, muito sonhador, desde criança. Sonhei com muita coisa, quando eu comecei a me destacar, eu recebi realmente muitos convites para me mudar para outras cidades, porém eu sempre acabei recusando, afinal eu sou londrinense e tenho muito orgulho disso. Afinal, o discurso também é um bom. Eu chorei. Eu tentando deixar a lágrima caindo na minha roupa branca. Eu chorei, gente. A lágrima caindo na roupa branca e eu falei, pronto, lascou, lascou, lascou. Gente, acabou lá. Levou um susto, né? Acabou lá. Eu ainda estou bonita, mas eu chorei muito, gente. Muito mesmo, né? Aí chegamos aqui e nem deu tempo. Já chegamos com medo. Olha lá o patinho deles. Ó. Não, gente, eu já cheguei aqui e nem tenho tempo de mostrar para vocês, ó. Eu falei que ia ter coisa boa, ó. Eu não vou ali. Eita, com essa mesa come. Essa mesa come. Ó, todo mundo belíssimo. Gente, a Lu, olha lá. Eu sou apaixonada pela Lu. Eu sou apaixonada por ela. Ela é o amor da minha vida. Eu sempre falo isso para ela. Eu estou falando que eu sou apaixonada por você. Eu sou apaixonada por você. Ó, o João está aqui. Ele chegou pela minha social e a mentira. Mas ele está comendo uma vez toda. Olha o que ele vai ficar. Olha só. Estou fazendo meu lindo vlog. Olha o Deus. Ó, gente. Está cheio de comida. Tem musiquinha. Olha essas mulheres. Amiga, você não apareceu ainda no meu vlog. É, você não fez me mostrar? Você estava lançada na presidência. Chiquérrima. Ó. Amiga, você está muito linda. Você tem que tirar uma foto. Eu acho. E ó, sua mãe está... Um pitel, hein? Um pitel. Ó. Chee-se. Ó, que gato... Água com gás? Aqui eu já não posso dizer o mesmo. Tá gato também, hein? Belíssimo. Gente, é todo mundo aqui. Real, ela vai deixar encher o saco ali agora. Ó, essa mesa aqui também. Vocês veem esse povo aqui, tudo com a camiseta do Rezende, né? Hoje em dia, eles não estão mais com a camiseta do Rezende. Tá todo mundo na beca. Ó. Vai brincando. Todo mundo gato, né? Nossa, esse cidadão, gente. Ó a medalhinha de honra dele. Ó o pé vermelho. Ó. Deu bom, hein? Deu bom. Eu amei, eu chorei. Eu chorei muito. Eu não conseguia parar de chorar. Eu vi. Tá tudo filmado. Eu vi. Tá difícil falar, mas... Não, mas tá incrível. Não, eu chorei horror. Ainda bem que a maquiagem foi boa. Ainda bem que eu fui meu maquiador. A minha 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 tá toda borrada. É a prova dela. Você já comeu? Não, ainda não. Ah, você tá perdendo tempo. Eu já tô comendo já tudo. Nossa, você tá com a cara boa. Tá muito bom. Ó. Eita, lasqueira. Lascou, hein? Vamos na ilha. Tamo na ilha. 50 horas. Lascou, hein? Quero ver quem vai. Eu duvido quem vai tomar um banho de chuva. Tá com a onda da qual. Ai, que dito. Tem aí, tá com a onda da para mim. Tchau, tchau.